Olha, olha a tropa nos cria aí, 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 olha a tropa nos cria aí, aí O Jajau tá forte, com a bloca e camuflada com o pentão de hombocote O DJ tá forte, com a bloca e camuflada com o pentão de hombocote E pras piranha que gostam do malote, a pedido da firma Sarra, sarra, sarra forte, com a bloca e camuflada com o pentão de hombocote Sarra, sarra, sarra forte, com a bloca e tapita, com o pentão de hombocote Olha a tropa uns que aí, aí, aí Olha a tropa uns que aí, aí Já já o cavó Cavó que cavufada Com o vento de robocó Cavó que cavufada Com o vento de robocó Que faz piranha Que gosta do palote A pedido da firma Sarra, sarra, sarra Sarra forte Cavó que cavufada Com o vento de robocó Sarra, sarra, sarra Sarra forte Cavó que cavufada Com o vento de robocó Pela só, pela só Olha a tropa uns que aí, aí Sovinha Olha a tropa uns que aí, aí Olha a tropa uns que aí, aí Sovinha Olha a tropa uns que aí, aí Cisinha Tá forte Cheio de malote Cavó que cavufada Com o vento de robocó O Jajau Tá forte Cheio de malote Cavó que cavufada Com o vento de robocó Caboca e camuflada com o pentão de obopote Com o pentão de obopote Com o pentão de obopote